Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, seus três cartões Gold, Plátino e Black e débito, débito Gold, débito Plátino e débito Black é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda através das dicas do querido amigo Leandro Vieira eu pude conquistar diversos cartões dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados um forte abraço, fiquem com Deus os três cartões juntos do Banco Inter, Gold, Plátino e Black vocês estão vendo aí que é lindíssimo principalmente o Plátino e Black, muito bonito que chama atenção, é esse cinza do Banco Inter que eu tenho ele e o Black também muito bonito e recheado de benefícios vamos conhecer um pouquinho o que pode fazer com os cartões de crédito do Banco Inter o cartão do Banco Inter você sabe muito bem que ele vem na modalidade débito e o cartão não tem anuidade nenhuma nem no Gold, nem no Plátino, nem no Black o cartão ele vem com a versão débito, Gold então se você quiser pedir um crédito, uma análise não é cobrado nada, é totalmente grátis você solicita pelo aplicativo ou pelo site do Banco Inter essa modalidade de crédito ah, eu quero uma análise de crédito no meu cartão do Banco Inter só solicitar, se é aprovado o limite é implantado pra você junto ao seu cartão de crédito, tá certo? com os cartões do Banco Inter você pode fazer compras nacionais compras internacionais você pode ver saque nos caixas 24 horas saque e pague também os cartões do Banco Inter já estão vindo com a nova tecnologia contactless por aproximação onde você vai poder aproximar o seu cartão junto às maquininhas e aplicativos por aproximação através dessa tecnologia também é aprovado junto a Samsung Pay o seu cartão do Inter você pode cadastrar também no Samsung Pay sem nenhum problema inclusive eu uso bastante o Samsung Pay junto aos cartões do Banco Inter imagine você com o cartão do Banco Inter atualizado ele aí no aplicativo se você pedir uma segunda via ele atualiza automaticamente este cartão tá certo? os cartões do Banco Inter tanto no débito quanto no crédito você pode cadastrar nos aplicativos Netflix, Uber, Spotify iFood e Deezer as compras internacionais com os cartões do Banco Inter você vai pagar apenas o câmbio do dia o dólar do momento mais a taxa Ptex 1% e o F de 6,38 geralmente a taxa Ptex o spread cambial é cobrado pelas instituições entre 4 até mesmo 7% o Banco Inter cobra apenas 1% de Ptex tá certo? caso você precise entrar no rotativo naquele mês a taxa de juros do Banco Inter é 7,7% no rotativo existem instituições concorrentes do Banco Inter que chega até 13,9% comparando os três cartões juntos na tela fechando a imagem veja os três cartões juntos então vocês estão vendo agora o Mastercard Gold o Mastercard Platinum e o Mastercard Black Mastercard surpreenda os três participam Masterpass os três participam proteção de preços apenas o Gold participa proteção de compras o Gold e o Mastercard Black veja que o Platinum não tem seguro garantia estendida veja que o Black tem o Gold tem também o Platinum não tem localizador global de caixas eletrônicos os três tem Mastercard Travel Service o Platinum e o Black tem o Gold não tem Master seguros de automóveis o Black e o Platinum tem o Gold não tem Price Cities o Gold não tem o Platinum e o Black tem Concierge o Black e o Platinum tem o Gold não tem Master Assist Plus apenas o Platinum tem Master Assist Black apenas o Mastercard Black tem Sala VIP apenas a Mastercard Black tem Sala VIP Mastercard Black acesso ilimitado para o titular e para os adicionais do cartão Mastercard Black do Banco Inter o cartão é totalmente sem unidade acesso ilimitado a Sala VIP Lounge Key titular e adicional ou seja é um ótimo cartão para esse público de alta renda emitido o cartão pelo Banco Inter tá certo? Sala VIP Mastercard Black em GRU em Guarulhos na Sala VIP 1 e Sala VIP 2 através do seu cartão Mastercard Black também te dá acesso tá certo? Dutch Free e Dutch Free Head também somente para o Mastercard Black Boeing Wi-Fi somente para o Mastercard Black proteção de bagagem Mastercard Black inconveniência de viagem Mastercard Black proteção contra roubo em caixos eletrônicos Mastercard Black portanto tá aí os benefícios dos três cartões Gold Plátio e Black do Banco Inter sendo que os cartões são totalmente grátis lembra como eu faço para adquirir os cartões do Banco Inter para solicitar o cartão você é obrigado a abrir uma conta corrente do Banco Inter abriu a conta você recebe o cartão Gold débito quer crédito? solicita o crédito conforme já falei no início do vídeo o cartão Plátio você precisa de um investimento mínimo de 50 mil reais ou mais você vai ligar na central e solicitar então a versão do seu cartão Platino ok? Leandro eu quero o Black como que eu faço? para ter o Black você precisa necessariamente de um investimento mínimo de 250 mil reais investiu? ligou na central pede o seu cartão Black incluindo os adicionais caso assim tenha interesse tá certo? o cartão não tem anuidade nenhuma lembrando que quem participou da campanha da semana de investimentos WIC semana de educação financeira do Banco Inter que ocorreu na semana do dia 5 a 9 de outubro fez uma imersão aos investimentos do Banco Inter atingiu a pontuação mínima poderá trocar então do Gold para o Platino o Platino para o Black tá bom? porém essa campanha só foi do dia 5 a 9 de outubro tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dos 3 cartões do Banco Inter aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? abraço de hoje meu amigo Rodrigo Santos um grande abraço Tiago Lacerda um grande abraço meu amigo Rony AVF um grande abraço Claudinha dos Santos um grande abraço para você também Shirley de Oliveira cadê você minha querida? boa tarde para você também Shirley Marina aí do Nordeste minha querida um grande abraço para você também Claudio Honor dos Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus e aí